E por falar em saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na gotina dos pares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você? E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você? Muito obrigado Obrigado Obrigado